Eu sou um de cega careta, quem é você? Que não sentiu isso e que já ressaltou Que não seguiu o todo balançando o pelo E que não viu com a risada de Edward Que não, que não, e nem disse que não Eu sou um preto norte-americano forte Com um brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha A mais nova espada de seu corte Eu sou o cheiro dos livros desesperados Sou guitarra com a glória, seu olho me olha Mas nem me pode na alta